Agora o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga Quantos coração brincou, então avisa Coração é terra, pé de homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Tá complicado, onde quer que eu esteja eu não consigo esquecer Tô preocupado Só pagando preço por desmerecer você Rodou, mas quem diria logo eu Várias do meu lado e o coração de puto Por que isso deu, será que isso é justo? Nós temos cor de mel, todo angelical Um jeito de princesa, corpo escutura Esquece esse nome, meu coração se enganou Tu que se enganou O cria também, meu coração se enganou Eu abro mão de tudo Quero de novo, escuta ela suspirar O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspirar Ela é saborosa, tipo whisky Doze anos de tanto eu degustar Eu acabei viciando Eu tô fora de mim Tô em outra sintonia Eu penso em você 24 horas por dia Meu jeitão de bairro Meu jeitão de bairro Cachorro no cio Vai, vai, vai só por você Fecharia O que é carro importado Sem você tá do meu lado É dinheiro sem valor É coração macho Você é especial Não sai da minha mente Não é mulher que se vende Pelo brilho das correntes Ela é puta na cama E companheira no asfalto Ela não é bandida Agora o playboy motor Tá passando mal E o remédio é o amor Aqui se faz, se paga Quantos coração brindou Então avisa Coração é terra Que pé de homem não pisa O cheiro dela Não sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspirar O cheiro dela Não sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspirar Do que vale o dinheiro Do que vale a forma Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama Do que vale esprevo Do que vale a grana Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama Piloto da carreta Não pilota coração 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 Piloto da carreta Não pilota o coração Quero convidar que acesse aí nessas mídias digitais, Spotify, Diesel, entre outros aí Tamo junto hein neném, valeu!